Música O programa do microempreendedor individual foi lançado em 1º de julho de 2009 com o objetivo de formalizar os trabalhadores que atuam por conta própria em todo o país. O primeiro passo a fazer é se dirigir à prefeitura para saber quais são os procedimentos em relação à profissão escolhida. O passo a passo do microempreendedor começa justamente na prefeitura. Primeiro, quanto a possibilidade ou não de ele se estabelecer naquele local e assim podendo, quais as normativas, quais as resoluções que ele vai ter que obedecer para ali se instalar. O SEBRAE Minas, juntamente com os escritórios de contabilidade, podem orientar o profissional autônomo em sua inscrição como empreendedor individual. Então, o segundo passo é entrar no Portal do Empreendedor, no endereço www.portaldoempreendedor.gov.br, preencher um formulário e ver em qual atividade se enquadra. Atualmente, são mais de 400 profissões abrangidas pelo MEI, como cabeleireira, carpinteiro, pedreiro. Logo após, é preciso imprimir o Certificado de Condição de Empreendedor. O segundo passo é ela entrar no Portal do Empreendedor e fazer, gerar o número do seu CNPJ, cadastrar o seu CNPJ. Em seguida, é necessário imprimir também o carnê de pagamento e o relatório mensal. A assistente técnico do SEBRAE enfatiza que, às vezes, o profissional acredita que o carnê chegará pelo correio, o que não acontece. É importante que ela faça a impressão do carnê de pagamento, que vai estar gerando os boletos, ela mesma consegue fazer essa geração, e imprimir o relatório mensal, onde ela vai fazer o controle das suas vendas, para poder controlar que o faturamento dela não ultrapasse o limite necessário descrito para o empreendedor individual. O empreendedor individual pagará por mês R$ 31,10 de contribuição previdenciária, mas os outros impostos vão variar quanto ao ramo de atividade exercida. No caso de comércio e indústria, esse imposto será acrescido de R$ 1,00. Já no caso de prestação de serviços, serão R$ 5,00 a mais a serem pagos. Quando o trabalhador está inserido na lei do microempreendedor individual, ele dispõe de diversos benefícios previdenciários. Além disso, poderá ter um funcionário registrado e a possibilidade de concorrer com outras empresas em licitações públicas. Tendo a obtenção do seu CNPJ, podendo participar de licitações, ter condições de emitir nota fiscal, tanto de venda como de prestação de serviços. Mas é importante, principalmente, no tocante, a questão da contribuição previdenciária. Ele se resguarda, como também a possibilidade dele estar contratando um empregado, mas desde que esteja fazendo o recolhimento da contribuição previdenciária desse empregado. Então, a lei é muito restrita em relação a isso. Então, é limitado a um funcionário. Em 2011, o empreendedor individual fechou o ano com 1,8 milhão de trabalhadores inscritos. A expectativa desse ano é que esse número seja ainda maior, já que aumentou o teto de 36 mil reais para 60 mil reais. Minas Gerais é o terceiro estado com o maior número de inscritos, ficando atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. Em três anos do lançamento do programa, São Sebastião do Paraíso já contabiliza 300 empreendedores individuais cadastrados. Mas o gerente de arrecadação da Prefeitura de São Sebastião do Paraíso, Osmar Novaes, ressalta que o número de inscritos no município é maior. Contudo, grande parte deles está em situação irregular, dependendo ainda do alvará de funcionamento emitido pelo Orco Municipal. A Receita Federal, no convênio que nós temos firmado, dá conta de que existem hoje em torno de 500 cadastrados no município, lá no portal do empreendedor. Então nós temos ainda em torno de 200 microempreendedores que ainda não vieram à Prefeitura fazer a sua inscrição. Estando dessa forma, perante o município ainda na informalidade. Quem tiver dúvidas de como se inscrever no MEI, basta procurar o Sebrae Minas, localizado na CISP, que disponibiliza atendimento gratuito aos trabalhadores. Nós temos muita informação a ser passada, nós estamos recebendo um número de pessoas, bastante até, só que eu acho que tem muita informação para ser dada, poderia aproveitar mais e buscar essa informação. Nós fazemos atendimento, damos essa orientação, eu acho que ainda está aberto para mais procuras. Obrigado. Obrigado.